Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, meus queridos E hoje eu tô fazendo um jeito diferente pra vocês Bom, como vocês podem ver, agora o jeito das gravações mudou um pouquinho Espero que vocês gostem aí, então já vai dropando aquele like maroto aí Se inscreva no canal se você não é inscrito, os links estão na descrição, gente, beleza? Então vamos lá, hoje é uma corridinha aqui que eu peguei Essa corridinha é do Alisson, faz tempo que ele faz essas corridas, mods Agora ele tá mudando um pouquinho, então vamos ver como vai ser o conteúdo dele Pelo menos nessa corrida aqui Então, quem quer correr essa corrida, o link tá na descrição, gente É um link do AdFry, então quando você clicar, espera 5 segundinhos Clique em Continue do seu lado direito Que a corrida vai iniciar aí pra você Vai abrir no Social Crump, recomendo você logar primeiro no Social Crump Pra depois fazer isso aí, tá bom? E vamos lá pra corrida, bora! Corridinha, meu filho, corridinha Como eu tava sentindo falta de correr aqui no GTA do PS3 Tava fazendo só live, mano Então agora eu quero fazer gravações aí Quero ver se esse novo jeito vai ficar show de bola pra vocês Então vamos lá, mano Vamos lá, 3, 2, 1 e... Gol, vambora, gente! O pessoal do comando tá aí, tem uns amigos também pra correr O marui foi feito Eita, mano! Que explosão foi essa, mano? Isso aí é louco Ih, já vem o container aqui Ah, eu tava pensando aqui na corrida... Ah, é corrida mod mesmo Eita, o flip! Eita, meu Deus! Ah, eu não vou acertar isso nem a pau, Juvenal Ah, já comecei de gado De gadinha é tudo de bom, né? Vamos lá, ó Esquerdinha, direita Fripa aqui Vamos pro carrinho... Ai, mano, essa parte aqui do coisa... Uh, ia conseguir! Cusão, mano! Vambora! Vai, meu filho Uh, mano, essa corrida é muito top Gostei, mas virei aqui E eu tô de 4 Isso é uma bichona! Granora! Não, essa posição me persegue, né? Meu Deus do céu Vamos lá, mano Vamos lá, vambora Simbora Já tem os caras aqui Tudo dirigindo ali na frente Mano, muito da hora Que inicia ali, mano Que esse flip Ah, mano, para de capotar, cara Vira, filha da mãe! Eu tô brabo, mano Nossa... Ah, mano Eu vou me lascar aqui, mano Eu tenho que ir embora São 3 voltas esse negócio, mano Vai, vai, vai Alguém já passou também, mano Olha os flip, mano Não, muito louco, mano Essa ideia aqui foi perfeita Foi perfeita Eu coloquei fantasminha aqui Pra não dar nenhum problema Eu não sabia como que era a corrida Na verdade Eu tava pegando uma corrida dele Pra saber se tava legal E eu acabei excluindo Porque não tava E agora eu peguei essa aqui E sem testar Só pegar tubineio, mano Só pegar tubineio Já faz Não, essa corrida tá top, mano Vamos ver a situação aqui Vamos lá, ó Vamos fazer o segundo flip aqui, ó Girando, girando Vamos lá Deixa eu roda a roda de que tinha aqui, mano Eu não... Ah, mano Eu não sabia que eu ia errar Porque eu sou uma mula, mano Esse é o tal do mula Voltei, mano Mano, olha o desespero dos pessoal Do chat, mano Chat do headset Só tô escutando os gritos Pessoal aqui Meu Deus do céu, mano Vamos lá Gira, gira, gira Mano, é muito bem feito Lembrando, pessoal Que essas corridas É do PS3 Eu esqueci de falar pra vocês Que estaria no PS3, né Mancada minha, né Porque eu jogo As duas gerações Jogo PS3 E jogo no PC Minhas ideias Estão na descrição E também Tais e dês Dos comandos Tá bom? E vamos lá, ó Vamos simbora 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 Aqui eu capotei muito, mano Vamos dar uma freadinha aqui Pra não dar nenhum problema, mano Não dar nenhum problema aqui Porque olha Eu acerto aqui, mano Girando de novo, mano Agora dou uma freadinha aqui, ó Uma lutinha Só pra acertar Aê, mano Muito bicho Eu tô em segundo, mano Segundão Vai, 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 vai Ah, caraca Vai, segundinho Segundinho A corridinha aqui é top, hein Ó Já Já Vamos lá Ó, o primeiro deve ser esse aqui Que tá na minha frente, hein Vai, infarta aí, meu filho Acaba a gasolina aí Acaba o freio Faz alguma coisa Ah, capotou Ai, minha chance Não, não faz Não, não faz isso comigo Se fodeu Não, 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 não Ai, eu tive uma chance, mano Não acredito Sobe Vai, vai Infarta, carro Ele tá com o zentorno Ele tá com o zentorno Passa Passa, passa Aí, vai Vai Ele tá com o zentorno Dá pra me passar Dá pra me passar É ele? Ah, não é ele Ele rasgou Eu tava pensando que era Ah, mano Só porque eu tava muito feliz Tentando Terminei Terminei Mas a corrida foi muito curta Quem terminou aí primeiro? Vamos dar uma olhadinha aqui Quem terminou aí primeiro Foi o dedoso Foi o Paulo É, eu vou esperar a turma terminar aí, gente Mas a corrida foi bem curta Eu vou fazer de novo essa corrida Mas no modo padrão Eu não vou fazer com chuva Que isso não vai dar certo Com chuva Fazer isso, né Mas Eu vou fazer padrão aí Apenas contato Vai ser de fazer uma zoega Então a gente já volta, gente One eternity later Tamo de volta aí Mesma corrida Com carro diferente Na verdade é o mesmo carro Só mudou a cor, né Muga Você é burro, cara Que loucura Só que é padrão dessa vez Eu ia colocar chuva Mas eu falei Vai dar merda isso, né É, ué Então Vamos lá Go, vambora Já vão que me girar Espiranta Nossa Tá precisando que a curva era ali Mas vamos lá Pedro Gamer tá aqui Já tem um monte de jeito na minha cola Eu vou frear um pouquinho aqui Porque o Pedro vai na frente Aí não dá merda Não vai dar merda Não Não Ah, mano Que merda Estão restaurando Nossa Eu acho que foi Tudo mundo errado Eu coloquei duas voltas Pra gente brincar Que vai travar Vai travar Vai travar Deu merda Aí a gente Deu merda Eu vou zoar com alguém aqui Vamos embora Vamos ver Ninguém bate ali Pelo amor de Deus Restaura, meu filho Restaura, gente Restaura Sai da frente Sai, sai Ah, mano É o ratinho que tá ali Nossa Se eu acertar uma Pelo menos Uma Tá ótimo Aí vai Agora eu peguei tudo vazio aqui Não erra, meu filho Não erra Vai girando Legal, girou Agora vai devagarinho Aqui, ó Vai devagarinho Aqui, meu filho Aí eu fui muito build Fumando Eu tô de... Mano, não acredito, mano Quase de novo, mano Eita, mano O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Oh, gente Isso é louco Nossa, mano Meu Deus Caraca, mano Que bug que aconteceu aqui? Isso é louco, mano Não tem nenhum hack Que ia me trocar aqui, não Né, mano? Nossa, mano Aí voei longe Isso é louco Ah, mano Vai, vambora Vambora que eu já consegui fazer a primeira Eu vou sair Opa, não Vai me trocar, não, mano Errou Passei na frente Só pra trocar um pouquinho Ai, mano Dessa posição minha Esse troféu aqui Tá fogo Mano, não Mas no final muda, mano No final muda No finalzinho muda Isso é o que importa, mano Que eu não vou terminar de quatro Pode ter certeza disso Porque aqui é muito macho Hum, é mesmo Eita Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Girando, girando Eita O Thiago caiu Ai, mano Essa internet Deve te parar, hein Vambora, ó Vira Já consegui fazer a segunda Ah, ah Segundo de novo, hein Segundão, hein Se eu manter Se eu conseguir manter, né Ó, o primeiro Tá onde, hein Infarta aí primeiro Pra eu poder Chegar em primeiro Pelo menos, vai Faz favor pra mim Eita, mano Quem terminou Foi o RPG na areia Hoje nós vamos falar Sobre catarata Ô, Leida Oi Nossa, eu tô enxergando bem, hein É sim Caraca Vou passar da frente aqui Nem deve ter se assustado Ali, né Tirada fina Vamos lá, ó Eita, mano Ih, terminamos em segundo, mano Top, top, top Ó, o Ifengamer, mano Vai vendo, ó Conseguiu Conseguiu fazer, mano Mas ele tá numa posição Muito boa Tá de quatro De novo, meu filho Vai terminar de quatro, ó São quantos? São nove Se terminar ele Mais um Já era É, o Ifengamer Terminou de quatro É, terminamos em segundo Vamos ver quem foi que ficou nas posições aí Vamos dar uma olhada Bom, quem ganhou foi o RPG na oleira Foi o Neto Foi o Neto que ganhou Parceiro aí de canal Opa Terminei em segundo O Ifengamer ganhou Em quatro E quatro e dobro E quatro e dobro foi o Pablo Então é isso aí, gente Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Tem vídeo direto aí pra vocês Não somente de GTA Mas entre outros jogos Então, valeu Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau, tchau.